Oi, gente! Boa noite! Começando mais um vídeo aqui na minha página RogérioTV. Sejam todos muito bem-vindos. É hora da gente aprender mais artesanato, a gente se inspirar muito. Hoje nós vamos ter cartonagem. Eu já vou dar boa noite aqui para a nossa convidada Belkis. Boa noite, Bel! Rogério, tudo bom? Tudo ótimo. E com você, Bel, como é que você está? Também tudo bem, graças a Deus. Aproveitando para criar muito? Ah, aproveitando. Ah, sim, deu para criar bastante, né? Nesses dias todos a gente está aproveitando para deixar tudo que estava acumulado para tirar da fila, fazer a fila andar, né? Fazer a fila andar, tirar tudo daqueles projetos que estavam parados, aquelas peças que faltavam acabamento, faltavam terminar, né? Bom, nossa, isso eu consegui fazer bastante. Tem muita coisa começada. Está vendo? Tudo tem um lado bom, né, Bel? Tudo tem um lado bom, Rogério. Tudo. Tudo a gente tirou alguma coisa de bom. Isso é ótimo. Nem que seja experiência. Nem que seja experiência. Exatamente, exatamente. Ô, Bel, vamos falar da caixa que você preparou, essa caixa linda, super diferente, que é uma caixa cesto, é isso? É, chama caixa cesto, né? É uma caixinha, ela tem um gaveteirinho, ó, ela tem uma gavetinha e aqui ela tem um fundo, né? É um buraco, um depósitozinho e aí aqui, ela foi feita para quê? Ela foi feita para pôr flores ou na caneca com dizeres e aqui você põe docinhos ou um presente ou um cartão. Para você dar de presente para um bolo. Depois que a pessoa ganha com a caneca ou com flores ou com bolo, mini bolo também, dá para eu expor aqui, ela aproveita porque é um porta-treco, tá? Certo. E a gaveta vai guardar outros trecos, né? A gente adora uma gavetinha, né? Sempre tem coisa para colocar dentro da gaveta. E um porta-treco, porque haja treco para guardar, né? Ah, já tem. Parece, hein, Bel, que quanto mais gaveta a gente tem, mais coisa a gente arruma para colocar. Você não tem a dúvida disso. Quanto mais, por uma hora de você tem para guardar, você vai pulando e vai pondo, olha, eu vou te dizer, eu aqui no meu espaço, eu vou te dizer, que a metade das coisas aqui eu não uso, mas está guardado. Vamos começar então, Bel, enquanto você prepara tudo aí para a gente começar a posicionar a câmera, eu quero lembrar para você que quer comprar papel, olha, acesse o site. Vou pegar aqui o site exato para você, da Fedrigone, que é o site Distribuidores Fedrigone, para você, vai aparecer aí, olha lá, distribuidoresfedrigone.com.br, para você acessar esse site. Lá você vai ter um mapa do Brasil e lá você vai poder encontrar o distribuidor mais perto da sua cidade, da sua região. Então não deixe de conferir, distribuidoresfedrigone.com.br. Aproveite para você comprar papel, muitos distribuidores nesse momento estão vendendo online, de forma online, através das lojas e-commerce, então você consegue comprar e receber aí na sua casa com toda a comodidade e segurança. Acesse o site e descubra onde você pode comprar papel, tá? Distribuidoresfedrigone.com.br. Mas não é qualquer papel não, papel da Fedrigone, claro. Bel, por onde vamos começar então, Bel? Então, Rogério, essa peça, por incrível que pareça, ela tem três etapas, né? O suporte, tá? E a caixa em si e a gaveta, o suporte da gaveta e a gaveta, tá? Ela, elas, essas peças, Rogério, são feitas exatamente do mesmo jeito. Certo. Só que com menções e diferenças de tamanho, tá? Mas se você for parar para olhar, essa é com quatro lados, quadrada. Essa é com quatro lados retangular, né? Para cima. E essa é com quatro lados quadradinha também, tá? Põe onde está a gaveta, Bel, põe onde está a gaveta que dá para ver melhor. Aqui. A cá. Isso, aí, aí, ó. Perfeito, ó. Ótimo. Então, essas três partes que formam essa caixinha sexto, elas são iguais. Como elas são iguais, eu já fiz a parte que é o sexto, tá? Já está prontinha. E agora, nós vamos fazer o suporte e, em seguida, a gaveta, tá? Ah, outra coisa que eu acho que é importante, se alguém quiser a medida, Rogério, eu posso disponibilizar. Deixa nos comentários, que depois eu vou lá, o e-mail que eu vou lá e mando para as pessoas, tá bom? Então, as medidas, tá? Eu estou usando o Color Flour, a linha Color Flour, a linha Flour da Color Flour, que é a Color Flour. Eu estou usando o verde aqui, né? Que é o green, né? Verde em inglês, que eu usei para esse aqui. E para esse aqui, que nós vamos fazer agora, eu estou usando o pink. Tá. Tá, vamos lá. Então, a nossa base, vou colar, trabalhar com papel, é muito bom, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Isso, aí está ótimo. Eu acho que é... Tá? Tá. O Bel, para quem não conhece cartonagem, que papel é esse que você está trabalhando? Color Flour. É o Color Flour da linha Color Flour da Pedrigone. É aquele papel maravilhoso, quinto na massa e que não tem problema de você. Você pode, olha, deixa eu pegar um pedacinho aqui, só para você ver, Rogério, ó. É um papel, ó. A gente rasga ele, ó. Ah, eu adoro isso, olha lá, ó. Certo. A gente rasga ele e ele está todo igual, porque ele foi tinto. Isso é um grande diferencial dos papéis da Pedrigone. Quando a gente fala que eles são coloridos na massa, é por isso. Quando você dobra, vinca, rasga, continua a cor. Exatamente. Não fica aquele branco aparecendo, tá? Gente, aqui a gente vai colar a base, tá? Tá. Pronto. A gente cola a base. Quando a gente trabalha com papel, a gente tem... Bel, aconteceu... Tá, ok. Então, pronto. Aqui, Rogério, eu passei, então, a cola com o bolinho. Colei, tá? E aqui a gente passa a dobradeira, porque eu acho que não é bom passar a espátula. Ah. Não é bom passar, mas aí tem que ser com mais delicadeza, tá? Certo. Ô, Bel, essa base que você está passando é um papelão, é isso? Isso. Ah, então, Rogério, vamos lá. Esse aqui é um papelão, papelão cinta 1.9, tá? Certo, que é próprio para cartonagem, né? Próprio para cartonagem, exatamente, tá? Aí você passou um pouquinho de cola branca mesmo, né? Cola branca, PVA, não é a cola... Não é a cola... Como chama? Escolar. É a cola PVA branca. A escolar é muito líquida, ela não é boa. Tá. E a cola branca... Qualquer uma cola branca PVA. Encontra em qualquer lugar para vender, tá? E aí aqui é a outra lateral do nosso suporte. Outra coisa, a gente usa rolinho para passar, tá? Tá. A cola. Então, o rolinho, ele não pode estar muito embebido em cola, você tem que tirar o excesso. E sempre passa a cola, Rogério, no papelão, tá? Tem que passar cola no pão e o papelão a gente cola no papel, tá? Pronto. Cola e passa a espátula. E assim sucessivamente... E com todas as partes. Nas quatro partes, exatamente. O bacana da cartonagem, né, Bel, é que permite uma infinidade de peças que a gente consegue criar, né? Com essa montagem toda. Você cria absolutamente tudo. Inclusive imóvel, né? Você sabe disso, né, Rogério? Sim, sim. Verdade. Verdade. Inclusive existe uma francesa, uma senhora já, chama-se Dominique, se eu não me engano. Ela é a rapinha da cartonagem. A casa dela dizem que é inteirinha. Os imóveis são tudo feitos em cartonagem. Olha que loucura. Caramba, sério? Eu não sabia disso, não. Sério? É sério? Rogério? Oi? Tô te ouvindo. Rogério? Tô te ouvindo. Ah, então tá. Tá. Não, é que fez o pulo e eu achei que não... Bom, agora nós vamos cortar, Rogério, tá? Nós vamos... Aqui, ó. A base, por incrível que pareça, nessa peça que é grande, a base é essa pequena. Porque o fundo, aqui é o suporte, então ele vai ficar assim, né? Então vamos lá. Nós vamos cortar com o estilete. Nós vamos refilar a base. Refilar a base... Peraí que eu saí do lugar aqui. Pronto. É recortar tudo, tá? Então a gente vai... O que que é refilar? É cortar com o estilete bem rente, tá? Ó, cortei com o estilete. Esse aqui não cortou direito. E cortei bem rente, ó, tá? Essa é a nossa base. Já as nossas laterais, que a gente tem duas menores e duas maiores. Aqui a gente vai cortar diferente, ó. Aqui a gente vai refilar três lados, tá? Aqui. E vai deixar esse lado que tá maior aqui, ó. Tá? A gente vai... Tá dando pra ver, Rogério? Perfeito. Tá. E aí a gente vai refilar os três lados, ó. Pronto. E olha, e aqui, ó, tá vendo? Fica o pink, não fica branco. Por quê? Porque os papéis da Pedricone... São coloridos. Não tem esse problema, porque são... São tingidos... São tingidos na massa. Prontinho. Então, a cartonagem você faz coisa pra escola, pra casa, pra cozinha, pro banheiro. Ah, pro carro. Você faz tudo, Rogério. Incrível, né? É demais. Absolutamente. Ela é muito versátil. Por exemplo, pra organizar coisas, ela é ótima. Você faz caixas organizadoras. Você faz tudo. Eu sou completamente apaixonada pela cartonagem. Entrei de brincadeira na história. Entrei porque uma amiga queria, né? Fazer. No final, eu fui fazer, começar a aprender a cartonagem. Ela nunca conseguiu ir. Não? E já tô aí indo pro oitavo ano. Me tornei professora de cartonagem, né? Então, foi muito engraçado. Olha como as coisas acontecem, não? Como as coisas acontecem, exatamente. Agora, a gente vai virar aqui, ó. Esse pedaço que a gente deixou, Rogério. A gente vai passar cola. Uma sujeira de cola, tá? Com o pincel agora. E com a espátula bem pegada, bem aqui debaixo, pra não fazer barriga, ó. Tá dando pra ver direitinho? Tá dando sim. Tá? A gente vai virar e colar, tá? Ó. E daí não faz barriga, certo? Certo. Isso nós vamos fazer nos quatro lados do nosso suporte. Pronto. E trabalhar com papel é uma delícia, porque é rápido, é prático. A única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá trabalhando com papel, tem que ter sempre um paninho úmido, assim, em volta de você, pra tirar o excesso de cola da sua mão. Ah, boa dica. Isso é uma ótima dica, porque pode manchar o papel. Então, deixa um paninho úmido, assim, do lado e vai limpando a mão o tempo todo, tá? Tá. Pronto. Já viramos os quatro lados. Na cartonagem, também, pra quem é novo, quando você vai pôr as duas primeiras laterais, tem que pôr num lado onde a lateral seja do mesmo tamanho da base, ó, tá? Ela não pode ser maior, porque a maior é a que a gente põe depois, tá? Então, a gente vai pôr aqui as laterais. A gente põe aqui uma sujeira de cola, tá? Tá. E vamos pôr, ó. A gente vai pôr rente aqui, ó, tá? Tira o excesso de cola, tá? Pronto. E vai pôr numa fita crepe, essa fita crepe vai sair, só pra nos auxiliar. Então, a gente vai pôr ela meio que delicadamente, tá? Pra ela só nos auxiliar. Essa fita crepe vai sair, ó. Ela vai sair daqui. Então, a gente tem que pôr um delicadamente, mas não tão delicado, tá? Senão, ela não cola, ó. Tá. Até vou pôr outra, só não aperta muito, porque nós vamos tirar depois, tá? E aí, nós vamos fazer o outro lado. Mesma coisa, tira o excesso de cola. E põe a lateral, certo? Certo. E me diz uma coisa, Rogério. Pessoal, tem bastante gente assistindo a gente? Tem. Nós estamos fazendo o seguinte... Pessoal tá comentando? Nós estamos fazendo o seguinte, Bel. Nós estamos... Oi? Então, você me fala? Podemos seguir, então. Então, você já fez a cola... Passou um pouco de cola, é isso? Nas partes, Bel? Isso. Exatamente. Aqui, ó. A gente passa uma sujeira de cola, que é pra não vazar pro lado do papel. A gente vai passar essa cola a volta toda, tá? Ó. Toda. Das laterais que a gente já colou, certo? Certo. Pronto. Aí, Rogério, limpa a mão com o paninho, tá? E a gente vai colocar outra lateral. Começando por esta ponta aqui, ó. Tá? A gente fixa essa primeira ponta aqui. Põe a fita crepe. De leve, mas de forma que cole, tá? E aí, você vem aqui e fixa a outra ponta, ó. Tá? Tá. Com essas duas pontas fixas, as duas beiradas fixas, tá? Fica mais fácil pra gente alinhar aqui agora, ó. Tá vendo? Agora a gente alinha. Põe fita crepe. Não precisa apertar muito, porque nós vamos tirar essa fita crepe depois, certo? Certo. Pronto, ó. Tá? Alinhadinho. E aí, a gente vai... Deixa eu só pôr mais uma aqui. O importante é deixar bem alinhado ponta com ponta, né, Bel? Exatamente. O que tem que ficar certo é o alinhamento aqui, ó, tá? Tá. Esse é o pinquinho de cola que tá aparecendo, é normal. Ele vai secar, ele vai sumir, tá? Tá. Fica transparente. Agora a gente... Que cor é essa, Bel? Do papel? Esse é o pink. É o pink. A peça aqui já tá pronta, tá no green. E essa aqui é o pink das cores Color Fluor da linha Color Fluor, tá? Tá. Perfeito. E vamos lá. Vamos pôr de novo aqui aquela sujeirinha de cola pra não manchar o papel. Controlando, né? Pra não manchar. Boa. Sim, não pode manchar o papel, tá? Aí a gente passa o dedo aqui, tira um excesso. Se não prejudica o acabamento, né? Oi? Se não prejudica o acabamento. Sim, total. Total. Vamos lá. Aí a gente vem e põe a primeira ponta, fixa aqui, tá? Põe uma fita crepe. E aí a gente vem aqui e fixa a outra ponta. Põe a fita crepe. E aí trabalha o restante, ó. Tá? Alinha direitinho. Põe fita crepe. Aqui e vai. Pronto. O nosso suporte de gaveta tá pronto, tá? Olha só. Agora a gente vai fazer, tá? Esse é o suporte. Certo. O suporte, Rogério, a gente vai colar aqui, ó. Tá? Tá. Então o que que nós... Nós vamos colar... A gente pôr o acabamento aqui, porque a gente tem que pôr o acabamento nessa parte pra poder colar aqui. Então eu vou pôr o acabamento agora, tá? Pra gente poder já colar enquanto a gente faz a... Ó. Eu vou colar ele aqui, ó. Tá? Só tá cortando um pouquinho, Bel? Se você puder trazer mais pra frente a peça, aí ótimo, ótimo. Aí tá mostrando legal. Ótimo. Aí aqui, Rogério, a gente vai cortar um color plus, tá? Tá? Vai passar cola no... Pode ser com rolinho. Aliás, melhor com rolinho, tá? Ó. Mas se certifique que você passou a cola em tudo, tá? As beiradas, inclusive. Não deixar nada sem cola. Não entendi. Pra não deixar nenhuma parte sem cola. Exatamente. Porque tudo que começa a descolar, descola pelas pontas, tá? Certo. E aí a gente vai tá... Ó. Deixando, a gente vai colar rente aqui, ó, na frente, na parte superior, tá? Tá dando pra ver? Tá. Pode trazer mais um pouquinho pro centro. Aqui? O contrário. Ou mais... Hã? Aí, 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 ó. Aí? Tá. Aí, pronto. Colei. Aqui a gente alinha, ó. Tá? Que é o acabamento. E aí, sobrou um centímetro aqui, um centímetro aqui, um centímetro aqui. Isso é o que vai virar pra dar o acabamento, tá? Certo. O que a gente faz? A gente faz um piquezinho aqui, ó. Na diagonal com o estilete. Certo? Certo. E nessa parte, numa das partes, a gente corta fora, ó, tá? Tá. Então, fica assim, ó, tá? Certo. Tá dando pra ver? Tá. Perfeito. Tá? Então, tá. E aí, a gente vai virar o primeiro, que tem o piquezinho, tá? Que tem a sobrinha. Certo. E aí, a gente vai passar aqui, ó, uma sujeira de cola. E vamos virar. Pronto. Colou, tá? Aí, a gente vem no outro pedacinho aqui, ó. Passa a cola. Abraça aqui, ó, com aquele piquezinho, né? O bacana é que é fácil de fazer, né, Bel? É. Opa! Sem dúvida nenhuma. Aqui, a gente dá uma chantadinha, ó. Tá? Isso seria poder... Com um fio de cabelo. Mas, como é papel, a gente faz com a tesoura, que eu acho que é mais prático, tá? Tá. Se a gente tivesse fazendo... O ideal seria com o quê? Desculpa. Seria com fio de cabelo, se fosse de outra forma. Mas, como é papel, a gente faz direto com a tesoura, tá? Olha, pra ficar o canto perfeito. Segura aí, Bel, que eu vou dar um zoom. Tá. Eu vou dar um zoom nesse cantinho, ó. Olha aí, ó. Olha que canto perfeito, gente, que fica. Demais, hein? Essa dica é boa. Prontinho? Posso continuar? Pode continuar. Tá. Aí, a gente vem aqui, cola essa pontinha que ficou, ó. De novo, tá? Tá. E... E cola aqui, passa a cola aqui. O grande segredo é essa técnica pra ponta ficar perfeita, né, Bel? Exatamente. Aí, você coloca aqui, bem aqui, ó, Rogério. E chanfra de novo, ó. Tá vendo? Tá? Tá dando pra ver? Muito bem. Tá. Pronto. E aí, a gente dobra, tá? Tá. E aqui, tá? Pronto. Então, a nossa parte superior da caixa, ela já tá com a frente com o acabamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar ela aqui na frente, ó, tá? Nós vamos unir essa parte com o suporte da gaveta, certo? Certo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar essas duas, essas fitas crepes aqui, elas não podem ficar. Então, com delicadeza, a gente vai tirar pra não rasgar o papelão, porque se não, na hora que colar o papel em cima, ele aparece, tá? Então, a gente vai tirar esse aqui, ó, essas quatro aqui. Outra pode deixar por enquanto, tá bom? A gente vai tirar também, mas ainda pode ficar. E aí, a gente vai colar essa parte aqui, ó, tá? Certo. Tá dando pra ver, Rogério? Tá. Certo? Então, aqui, como nós vamos colar? Nós vamos passar no fundo. Cola. Tá. Tá. Agora deu uma cortadinha aí, mas... Onde tá a caixa... Como a gente vai... Isso, aí, aí, aí. Perfeito. Vamos ver. Onde vai... Como a gente vai colar papelão com papelão aqui, então a gente pode pôr um pouquinho a mais de... E tem que caprichar pra deixar mais estruturado, né? Sim, 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 tá? E aí, a gente passa, sobretudo, nas beiradas, tá? Eu gostei que você passou a cola do centro pra fora, né? Sempre de... Exatamente. Como se tivesse varrendo a casa. De dentro pra fora. Por quê? Porque daí, se você vem de lá pra cá, você pode escorrer a cola aqui, tá? No papel, no acabamento. Boa dica. A gente vai colar aqui, ó, certinho. Aqui, certo? Tá. A gente vai alinhar e colar. Certo. Aqui, como a gente não pode usar fita crepe, a gente dá uma pressionada, tá? Segura aí, Bel. Esse branquinho... Você tem que ficar segurando por alguns segundos? Por alguns segundos, tá? Tá. Mas, assim, eu vou segurar... Depois eu vou deixar ele assim e vou botar um peso aqui, ó. Ah, botar um peso? Tá. Tá? No meu... Pronto. E, geralmente, você deixa por quanto tempo? Não, como é papel com papel, cola rápido. Eu deixo um peso, enquanto eu vou fazendo a gaveta, já tá colado. Já era até antes. Mas, como eu vou fazer a gaveta, ele fica ali colando. Perfeito. Eu vou pôr um iPad em cima e vou tirar ele de lado, tá? Tá. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a gaveta, tá? Certo. A gaveta é exatamente igual, tá? Exatamente igual ao suporte que a gente acabou de fazer. Só que mudando as medidas, certo? Certo. Então, nós vamos fazer aqui a base. Não, nós vamos colar a base. Olha, é bom pra recapitular, gente, tá? Que é exatamente igual. Então, aqui a gente vai passar cola com rolinho, certo? Tá. Vamos colar a base. Passa a dobradeira. Se você não tiver dobradeira, pode passar a espátula com delicadeza. Em último caso, você pode até pôr um paninho em cima, tá? Pra passar a espátula. Mas se passar com delicadeza, ele não mata, tá? Tá. E aí, vamos passar... Vamos colar as laterais, tá? Eu já corto o papel, Rogério. Isso é uma coisa que eu não falei antes. É importante. Já com um centímetro e meio, mais ou menos. Um centímetro de sobra, tá? Ah, isso é verdade. Pra gente centrar... Isso é importante, tá? Pra fazer a vira. Um centímetro de sobra. Pra gente... Que sobra, que depois a gente vai refilar, tá? Tá. Então, mas não precisa... Olha, gente, não precisa gastar papel. Não precisa pôr dois, três centímetros. Porque realmente a gente vai refilar e vai jogar esse papel fora. Ah, esse é pra refilar. Pra gente não precisar colar tão certinho, né? Exatamente, exatamente. Precisa colar... Não, precisa colar certinho pra colar o papel, né, Rogério? Sim, sim. Não, o que eu quero dizer é pra não ser tão justo assim, né? Exatamente, né? Pra não ser tão justo, é mais fácil de trabalhar, tá? Quando tá com essa sobra. Mas, assim, não precisa desperdiçar papel, né? Perfeito. Olha lá. Vem aqui. Cola. Cola, tá? Passa. E vamos colar a última parte. Então, aqui, ó, tá sendo bom pra recapitular, tá? Tá dando pra ver, Rogério? Perfeito. Tá ótimo. Pronto. E aí, vamos aqui. Passa de novo a dobradeira e vamos refilar, tá? Vamos começar... Peraí, segura um pouquinho, Bel, segura um pouquinho. Segura, segura, segura. Peraí, para, 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 para um pouquinho, para um pouquinho, peraí. Só porque acho... Então, agora você refila. Agora posso refilar? Pode. Tá. Aqui, então, a base, gente, a gente refila os quatro lados, tá? Tá. Vamos aproveitar para recapitular. A gente já fez esse processo com o suporte. Esse processo é exatamente o mesmo da caixa que a gente já colou no suporte, tá? Tá. Então, vamos... Aí, aqui, as laterais, a gente vai refilar somente, somente três lados. Um, a gente vai deixar para fazer a dobra, fazer a vira, tá? Pronto. Vamos fazer isso nos quatro lados. Um estilete bom, né, Bel? É a melhor coisa, né? Um estilete, exatamente. Um estilete é importante que seja bom, gente. É bem importante que ele seja bom, tá? Eu não trabalho com lâmina muito aberta, tá? Porque ela atrapalha... E fica perigosa. É que nem fica crepes, tá? Muito pequeno atrapalha, muito grande atrapalha. E estilete muito aberto também atrapalha, tá? Boa. E aqui, eu fico ele mais firme na mão quando ele está com a lâmina menor, tá? Tá. Se não fica aquela coisa comprida, você fica meio sem controle, tá? Gostei disso. Boa dica, hein? Pois é, exatamente. Você fica com aquela lâmina comprida e ela te atrapalha, viu? Porque ela está... Você perde um pouco a firmeza da mão. Pronto. Prontinho. Pode trazer um pouquinho mais para você, Bel? Aí, ótimo. Ótimo. Tá. Pronto. Agora, a gente vai fazer... Continuando a repetição do processo, tá? Ó. Vamos colar os quatro lados. Virando. Pondo a espátula por baixo e virando, ó. Porque você põe a espátula por baixo, não faz barriga, tá? A gente não pode ficar com aquele camombo. Que aparece. A gaveta depois não entra. Verdade. É, porque ela é... Ela é bem justinha, entendeu? É tudo feito no tamanho. Pronto. Já estamos aqui. Já vamos montar a peça e imediatamente vamos fazer o acabamento da gaveta. Porque a gaveta é toda forrada, Rogério. O suporte... Você viu que a gente só forrou a frente e colou, né? Certo. O suporte não tem acabamento. A caixa tem acabamento. A gente só fez o acabamento da frente e já colou, emendou uma parte na outra. Lembrando que tem dois que são maiores e dois que são menores. Os menores é o que a gente encaixa. Sempre tem um lado que é do mesmo tamanho da base, tá? Tá. Vamos lá. Agora colar de novo. Tira o excesso. Limpa a mão com o paninho. O importante é isso, gente. Não suja. Suja mesmo e não sai, viu? Você perde um trabalho lindo. Pronto. E põe a fita crepe de forma que ela fique presa, mas não aperta tanto, tá? Porque nós vamos tirar essa fita crepe, certo? Certo. Ela é só para dar o tempo de secagem, né? Exatamente. Só para a gente não ter que ficar parada aqui esperando colar, entendeu, Rogério? Porque se a gente esperar um pouquinho, ela vai colar, tá? Mas como a gente tem tempo, não dá para a gente ficar... Adoraríamos ficar aqui a noite toda, né? Mas não dá, né? Então a gente põe essa fita crepe para dar uma ajuda, tá? Ó. Ela pode ser um pouquinho... Ó, pronto. Já deu, tá? Prontinho. Aí agora a gente vai pôr de novo aqui. Passa a cola a volta toda. Tá dando para ver, Rogério? Tá. Pronto. Cola uma ponta, tá? Fixa, vem e cola outra ponta, ó. Tá? Tira o excesso de cola. Colou aqui. E você alinha tudo e trabalha a peça. Pronto. E vamos fazer igual do outro lado e a gaveta vai estar pronta. Aí a gente vai partir para o acabamento dela. Ela é toda furrada, tá? Ela é a única que vai com... Ô, Bel... Depois ao final a caixa já... Essa outra cor que você fez, que a gente está vendo até a foto da peça pronta, qual que é a cor do papel? Também da linha Color Flu, né? Também. É o green. Green. Da peça pronta é o green. Tá. Linda a cor. Lindas as cores, né? São. Nossa, são lindas. Tem o azul, tem o amarelo. Eu acho... Eu sou apaixonada tanto pela... Eu sou apaixonada por todos, né, Rogério? Mas assim, eu gosto muito da linha Fluor, muito, 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 e gostaria da linha Kim. Aliás, eu gosto de todos, porque tem aquele Bahamas, eu sou completamente apaixonada. Ah, verdade. As cores são lindas. Gente, é uma gama de cor muito grande, né? Muito grande mesmo. Ó, a gaveta está pronta, Rogério. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento dela, tá? Tá. Aliás, a gente vai fazer primeiro o acabamento da caixa. A caixa já está colada, Rogério. Tá? Aqui eu só botei um pezinho para estar colado. Ela está pronta, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa fita crepe. Está dando para enxergar? Tá, sim. Tá. Nós vamos tirar a fita crepe com delicadeza para não machucar o papelão, tá? Tá. Porque a gente vai pôr o papel direto agora, tá? Bel, só traz um pouquinho para frente, porque como ela é alta... Aí, Bel, aí, perfeito. Tá, ok. Ela é alta, é verdade. Então, vamos pôr aqui, ó. Prontinho, tá? Ela está pronta, ó. Tá, Rogério? Agora, vamos pôr acabamento. O primeiro acabamento que a gente vai pôr é o... Vou colocar os cortados aqui. Esse aqui, costas, lateral, lateral. A gente vai pôr o acabamento baixo, ó, tá? O acabamento de baixo? Tá. Traz um pouquinho para frente, Bel, que não deu para ver. Bom, a gente vai pôr o de baixo, da parte inferior. Tá. Então, a gente vai pôr... Vai passar a cola com o rolinho, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais de cola aqui no meu pratinho. Você consegue trazer mais para frente? Aqui? Isso. Pode até ser um pouquinho mais. Espera, só um pouquinho. Deixa eu só pôr no colo aqui. Pronto. Aqui? Isso, ótimo. Tá, ótimo. Deixa eu até a tesoura aqui, porque já me ajuda... Vamos lá. Aí, a gente põe a cola com o rolinho, tá? A cola nele todo, ó. No fundo todo. Tá? Tá. Se certifique que passou cola em tudo, tá? E aí, a gente vai colar, deixando um centímetro para cada lado e um centímetro atrás. Nós vamos colar rente aqui, ó. Tá? Tá. Rente aqui, tá? Pronto. Aqui. Só um pouquinho para frente. Pronto. Rente aqui. Aí, ficou um centímetro de cada lado, ó. Tá vendo? Agora, Rogério, a gente vai fazer aquele pique de novo, ó. A gente vai fazer com o estilete é que ele pique de novo, ó. Tá? Aqui, ó. Chanfra aqui. E chanfra aqui. Tá. Esse lado aqui, ó, tá. Ó. Tá dando para ver? Tá, muito bem. Segura um pouquinho que eu vou dar até um zoom, Bel. Porque aqui a gente tem zoom, Bel. Ah, que maravilha. Ó. Ó lá. Tá? Então, a gente chanfrou. Certo. Tá? Aí, nós vamos colar, passar cola aqui, ó. A gente vai passar cola aqui. E vai colar. Gente, ele aqui. Tá dando para ver, Rogério? Tá. Tá? E aí, é a mesma coisa. A gente volta, cola aquela abinha que sobrou. Vem com a tesoura e chanfra aqui de novo. E faz o canto perfeito, tá? Tá. Ó. Tá cola. Ó. E colou. Certo. Um pouquinho que eu tô de mal aqui, pronto. Pronto. Colou, tá? Pronto. Vamos lá. Agora a gente vai fazer desse lado. A gente vai colar a abinha que sobrou. Pronto. E vamos chanfrar aqui. Chanfra aqui, chanfra aqui. E cobre. Prontinho. Tá? Fácil, fácil. Então, a parte de baixo também colar. Tá? Tá. Agora, Rogério, a gente vai colar as laterais. Tá? As laterais, a gente vai colar rente aqui. Rente aqui. Tá dando pra ver? Mas aqui vai ter aquele um centímetro pra fazer o equipamento. Certo. Então, a gente vai passar cola. A gente vai passar cola aqui, ó. Com o rolinho também, tá? Tá. Ui, peraí. Ó. Peraí que eu fiz forrada aqui. Peraí. Pronto. Com o paninho dá pra resolver, né? Ó. Um paninho resolve. Paninho, exatamente. Eu uso... Ou paninho úmido, você pode usar lencio umedecido, aquele pra beber, sabe? Ah, sei. Também é uma solução. Boa dica, hein? Não. É uma dica boa, porque funciona também. Mas um paninho úmido também funciona, tá? Tá. Aí a gente vai colar rente aqui, ó. Tá? Ó. Tá. Pra ver, ele tá todo rente, ó. Rente aqui, rente aqui e rente aqui, tá? Essa é a lateral da gente, ó. Pronto. Passa. Se tiver a dobradeira, passa a dobradeira pra não marcar, tá? Tá. Passa a dobradeira. E aí, aqui atrás, Rogério, a gente vem e sobrou esse centímetro, certo? Certo. A gente tampa novamente, tá? Com a tesoura, passa a cola, dobra e cola. E vai tomando forma, né? Com o acabamento perfeito. Exatamente, tá? E vai tomando forma, ó. Ele tá tomando forma, ó. Tá? Ó a frente dele como já tá. Agora a gente vai fazer a outra lateral, certo? Então, nós vamos passar a cola. A gente vai passar a cola com o rolinho. Pronto. Pronto. E vamos colar. Ó. A gente vem rente aqui, tá? Tá. Ó. Rente aqui. Peraí que eu não tô enxergando aqui. Pronto. Rente aqui, ó. Pronto. Chanfra atrás. E vira e cola. Então, as nossas duas laterais já estão coladas. Nosso fundo tá colado. Nosso acabamento da frente também tá colado. Só falta a parte de trás, Rogério. E aí, a nossa estrutura vai tá totalmente pronta. E aí, a gente vai terminar a nossa gaveta. Tá? Ó. Pronto. Certo? Ó. Ele tá tomando forma, tá vendo? Pera só um pouquinho. Deixa eu passar só uma espátula aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Essa cor é linda demais. Ela fica viva, né? Nossa. Eu sou apaixonada, apaixonada por essa cor. Ô, Bel, pra gente encerrar, falta só fazer como que você fez a abertura da gavetinha. O puxador. Ah, tá. A abertura. O puxador eu vou fazer com fita. Ó, só vou terminar aqui, tá? Ah, só falta aí. Tá. Ó, a parte de trás, Rogério, a gente cola ele total, tá? Vamos lá. Ó, total. E vamos fazer a estrutura, a gavetinha. Pronto. Colamos aqui, ó. Total. Ó. Ele já tá... O de trás, ele é todo rente, tá? Tá. E tá... Ó, tá? A estrutura tá toda pronta, certo? Certo. Agora nós vamos fazer a gaveta, certo? A gavetinha a gente vai tirar aqui pra crepe, tá? O bom é não deixar muito tempo, né? Não. E nem apertar, porque senão rasga, tá? Então, aquilo que eu falei pode ser tão frouxa pra não... Pra ajudar na colagem, né? Se a pessoa tiver em casa com calma fazendo também, Rogério, ela espera um pouquinho, ela cola um lado, fixando, aí ele vai colar, vai fazendo outro. A gente tá fazendo mais rápido aqui, porque nós estamos numa live, né? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui os quatro lados, tá? Na nossa gaveta e a parte de baixo, tá? Então, a gente vai colar a parte de baixo do acabamento da nossa gaveta. Pronto. Aqui. Aqui, tá? Deixando um centímetro, uma volta toda. Pronto. Aí a gente vai fazer aquela champra de novo, tá? Vai cortar um, vai cortar outro. E aqui, a mesma coisa, tá? Então, Rogério, o que eu queria deixar, assim, que era importante, é... Eu acho que... Ui! Vou puxar aqui. Pode falar, pode falar. Gente, nessa peça, as três partes são iguais. O que muda, o diferencial é o tamanho de cada parte, entendeu? Uma é quadrada, uma é retangular, uma é alta, uma é baixa, tá? Mas elas são exatamente iguais. O processo é o mesmo, né? Não entendi. Rogério? O processo é o mesmo. Ah, o processo é o mesmo. Desculpa, eu não tinha entendido. Não, imagina. E é aquilo que a gente falou, né, Bel? Se eu quiser fazer uma caixa desse formato maior, eu consigo facinho. Consegue? Exatamente. Você só aumenta as medidas e consegue, sim. Tá? E se alguém quiser as medidas, deixa um comentário que eu vou lá, deixa um e-mail no comentário ou no meu direct, que eu passo as medidas por e-mail, tá bom? Pronto. Agora a gente vira. Vou até passar aqui teus contatos, ó. Arroba Profa Belkis, com K e dois S. Exatamente. Se a pessoa quiser me passar, ir lá pelo direct ou por e-mail, tanto faz. Me mandar o e-mail pelos comentários aqui no vídeo ou no direct, eu passo as medidas todas, tá? Ah, aqui eu não chanfreio. Peraí que eu não chanfreio aqui. Prontinho. E sim, aqui pode fazer maior, pra pôr mais um buquê grande de flor, entendeu? Pronto. A nossa base tá pronta também, tá? Peraí que eu não passei a espátula aqui. Pronto. Espátula não. Lincador. Aqui a gente vai deixar duas fitas mais largas, mais compridas, que sobra aquele um centímetro pra cada lado, tá? Traz um pouquinho pra frente, Bel, por favor. Ah, é? Isso. Aí. Tá. Perfeito. Bel quis hoje fazendo aqui, nas minhas redes, a caixa cesto, que eu adorei essa caixa. Tá uma graça, Bel. É uma graça, não é? Sabe que eu iria transformar essa caixa num porta-chaves? Porta-chaves? Você conseguiu visualizar? Eu colocaria, eu faria a tampa dela um pouquinho maior em cima, assim, numa das laterais que vai prender na parede, sabe? Sim, 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 sim. E aí colocaria ganchinhos nessa gaveta e dentro da gaveta a gente guarda a chave, guarda a carteira, guarda algumas coisinhas e as chaves por fora. Sim, sim, uma boa ideia, viu? Aliás, meu filho me pediu um porta-chave e eu acho que já vou usar essa ideia. Pode usar, Bel. Pois é, pois é, vou usar mesmo, pronto. Depois você me mostra como ficou. Oi? Depois você me manda no WhatsApp como ficou. Ah, mando sim, pode deixar, tá? A primeira lateral já foi, a segunda lateral oposta, tá? Tá. A segunda lateral oposta, nós vamos por aqui agora. Ô Bel, você comercializa os kits? Se eu comercializo, não. Não? Tá. Não, se quiser as medidas, eu passo as medidas. Tá. Eu tenho uma parceria, eu não comercializo, mas eu tenho uma parceria que ela comercializa, tá? Certo. Perfeito. Ah, eu adoro fazer cartonagem, viu? É mesmo? Eu gosto. Agora, nesse formato novo, do seu programa, você tá fazendo coisas, né, Rogério? Você viu só? Eu coloco a mão na massa lá, estão me desafiando. Já que é fácil a você mesmo, Rogério, você tem que fazer também. Eu topei o desafio. Eu vi, eu vi já. Já vi você fazendo duas coisas. Ai, a gente tem que fazer, né? Mostrar pra todo mundo que se até eu faço, todo mundo consegue fazer, Bel. Pois, o cenário é propício, né, com uma piscina pra você trabalhar mesmo, né, Rogério? Exatamente, exatamente. Pronto. Aqui, Rogério, eu já fiz os lados, tá? Tá. O que que nós fizemos agora? Sobraram os outros dois lados, que um deles, a gente vai achar o meio aqui, tá? Ó, a gente vai achar o meio daqui, ó. Nossa, a régua não podia ser maior, né? Tá? Vamos achar o meio, que no caso é 12, então o meio é 6, só pra gente saber. Certo. E notou por... Rita, a peça que tá pronta no green, ela tá com uma carrapeta, tá? Mas você pode usar outras coisas, tá? Por exemplo, eu fiz a marcação aqui. Você pode usar fita, você pode usar o que você quiser pra fazer... Aliás, filho, né, com o meio de fita aqui? Vamos lá. Você pega a fita, ó, pedacinho de fita, dobra, cola, é a fita, ó, tá? No centralizado, tá bom? Ó, cola ela aqui. No meio, tá dando pra ver? Tá. Tá? Certo. Cola ela, aliás, cola ela no papel e ela uma na outra, tá? Não passei cola aqui, ó, tá? Tá. Pronto. Certo. E aí, essa aqui, a gente vai pôr aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar, então, o rolinho que cola aqui. Deixa eu pôr um pouquinho mais de cola. A gente vai passar o rolinho com cola aqui. Pronto. E vai colar aqui, ó. Rogério, tá vendo? Tô vendo. E depois, ó, isso aqui vai ficar uma vinha pra você puxar, tá? Quando a gente encaixar ela ali, só pra acabar ela aqui, ó, o outro lado do fundo, a gente já cola também, ó, certo? Porque na peça pronta, né, Bel, você fez com puxador. Até legal a gente destacar isso, que é um tipo de... Como que você fez? Só comenta. Como é que eu fiz? É. Eu fiz... Eu dobrei a fita ao meio, um pedaço de mais ou menos 5 centímetros de fita, e colei centralizado aqui na nossa linha, e colei a aba aqui, tá? Porque na hora que você enfiar aqui, ó, Rogério, ela vai ficar... Você vai ter que fazer um jeitinho pra... Só acostumar, fica assim, mas ela vai ficar assim, você vai puxar... Ah, tá. Ah, legal. Que é uma proposta mais fácil do que eu comentava, Bel, é que eu até coloquei no detalhe aqui na peça pronta verde, tem um puxador, né? Que foi com uma ferragem. Tem, é um puxador, tá? É o quê? É o quê? É o quê que falhou? Eu tenho que fazer com a fita, porque às vezes na cidade da pessoa não tem a carrapeta... Ah, é carrapeta? Tá. E ela faz com a fita, ó. Perfeito, uma solução super prática. Tá vendo? Né? Super prática. Tá pronta a nossa caixa, Rogério. Ah, mas eu quero ver com detalhes essa caixa então, Bel. Posiciona aí o celular pra gente ver, ó. Olha lá. Ah, que linda, gente. Bel, eu tô impressionada, agora você pode voltar a câmera aí pra você, porque eu tô impressionado com a facilidade que é fazer essa caixa, mais fácil do que eu imaginava, viu? Sinceramente falando, muito mais fácil, hein? É, e Rogério, aquilo que eu falei, são três peças iguais, só muda o tamanho. Verdade. A estrutura, o celular, uma outra é quadrada, mas só muda o tamanho. Então, é fácil de fazer. Aqui, ó, as duas. Nossa. Uma com carrapeta e tá. Adorei, Bel. Adorei, Bel. Outro no color flúor pink, né? Todos os papéis tingidos na massa, que não tem problema, de aparecer branco, de acabamento. Ô, Bel, aproveita que você fez a propaganda da Fedrigoni, agora faz a sua propaganda pra todo mundo te seguir. Profa Bel Kiss. O que as pessoas vão encontrar no seu Instagram, no seu Facebook? Então, eu sou professora de cartonagem, tá? E eu sempre tenho dicas, às vezes live de pecinhas, live de bate-papo, tudo isso, as peças que você pode fazer, as peças que eu ensino, quando eu marco um workshop, quando eu marco uma aula, isso tudo tá no meu Instagram e no meu Facebook. As aulas presenciais, eu dava aula em Santos e em São Paulo, que eu tô aqui no Guarujá. Certo. E... Por enquanto, sim. Em Santos, eu dava no ateliê e em São Paulo, eu dou no ateliê do Luiz Massi, né? Certo. Mas as aulas, por enquanto, presenciais estão suspensas, então vai me acompanhando no Instagram e no Facebook, que a gente vai fazendo algumas lives, algumas peças, às vezes a gente é convidada dos queridos, que é, no caso, aqui hoje, e sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa pra você, uma dica, né? E fale comigo pelo direct, gente, me pergunta, tira dúvida. Eu tô super aberta, tá? Bel, muito obrigado. Adorei fazer essa transmissão com você. Foi uma verdadeira super aula aqui, onde a gente aprendeu várias dicas de cartonagem, dicas preciosas, e que nos permitem aí criar uma infinidade de peças, como a gente já comentou, a partir das dicas que você compartilhou com a gente e explicou com maestria, viu? Que bom, que bom que você entendeu, né? Porque se você entendeu, todo mundo entende, né? Com certeza. Com certeza. Quer dizer, quer dizer, é que você não... Mas é verdade. Eu faço uma cenaria que eu tenho prestado atenção. É, verdade. Mas eu vou, qualquer dia, eu vou fazer lá também cartonagem. Ah, eu quero ver. Ah, vou ficar muito esperar essa aula. Ô, Bel, e eu vou lembrar o pessoal, que muita gente nos pergunta, né? Mas aonde eu encontro esses papéis da Fedrigoni, né? Não sei se te perguntam bastante isso, mas pelo menos... Perguntam. Oi? Perguntam, sim. Perguntam, né? Aí eu falo para entrar... Não é? Sim. Entrar no site distribuidoresfedrigoni.com.br. Acesse, lá você vai ter o mapa, onde você vai localizar o distribuidor mais perto da sua cidade e da sua região. Acesse distribuidoresfedrigoni.com.br e lá você vai encontrar o lojista, compra online, recebe aí na sua casa, não tem desculpa. Comece hoje mesmo a fazer trabalhos com papel, fazer cartonagem com papel, você vai se encantar. O papel é encantador e maravilhoso, não é? Exatamente. Ah, e tem... E outros trabalhos com papel também, além da cartonagem, né? Verdade. E tem também o Facebook da Fedrigoni, que é Fedrigoni Brasil Papéis, para vocês ficarem por dentro aí de todas as novidades. E eu aproveito para divulgar, Bel, se você me permite, o programa Faça Você Mesmo, que está sendo exibido de segunda a sexta, às 11 horas, ao vivo, na TV Aparecida. O programa está muito bacana, o programa está trazendo bastante conteúdos variados. Muita alegria, descontração e a participação das pessoas que participam pelo WhatsApp, pela internet, pelas redes sociais do programa, que é arroba Faça Você Mesmo TV. Então siga nas redes sociais, arroba Faça Você Mesmo TV e acompanhe o programa na televisão. Certo, Bel? Exatamente. Aproveita, pede para mim as medidas e Faça Você Mesmo. Faça Você Mesmo. É isso aí. Bel, querida, parabéns pelo seu trabalho. Muito, 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 muito obrigado, viu? Muito agradeço, Rogério. Sempre pelo carinho e pela confiança no meu trabalho. Tamo junto sempre. Beijo grande, Bel. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Compartilhem, curtem, divulguem a gente sempre, tá? E faça artesanato, porque artesanato é por amor e a gente relaxa e a gente fica muito mais feliz, né? Um beijo, Bel. Obrigado. Obrigada a eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?